Eu sou de opinião que uma liberação para a abertura de uma nova empresa da categoria 1, que não tem risco, que não oferece nenhum prejuízo, tem que ser tirado em questão de segundos, não mais dias, meses e anos, como acontece hoje. Basta você, como em qualquer país evoluído, e é por isso que são países evoluídos, você entrar no computador, registrar o teu nome, a tua empresa, teus endereços e assumir a responsabilidade sobre os itens aos quais você vai agir e imediatamente você tem de volta, assim como nós temos no WhatsApp, mandar uma mensagem e vem de volta o número para o qual você pode agir. Este é o propósito. Isto é uma empresa, é um Estado moderno. Em cima disso está sendo trabalhado pela Secretaria e nós também estamos com um projeto e um trabalho muito profundo em cima desse assunto. Esse que o senhor está falando já está em andamento, o seu projeto? Com toda certeza. Aqui vem mesmo? Sim. Inclusive aqui o pessoal da contabilidade, da Associação dos Contabilistas, estão fazendo um trabalho maravilhoso, eles têm uma visão e um conhecimento amplo desse processo que tem que estar conjuminado com a junta comercial, que a junta só aceita o contrato social se a Prefeitura dá o carimbo, ou seja, nós ainda estamos no carimbo, é que nem nas caravelas, é a mesma forma como os portugueses vieram para cá há 500 anos. Você tem razão, esse sistema cartorial que entrou para o Brasil foram os portugueses. Sim, mas era oportuno na época, o mundo inteiro agia dessa jeito, não havia outra jeito. Mas eles trouxeram, mas ainda ficou, né? Pois é, essa é a grande desgraça, porque nós não evoluímos, nós não saímos da idade da caravela, da idade da pedra, para a idade eletrônica, do computador e da informação imediata.